O Zafri, quero deixar muito claro aqui, como tu disse, há mais de 20 anos ele trabalha numa parceria com a cooperativa de Lagoa Vermelha naquele prédio, ou seja, locou esse prédio e a cooperativa não tem uma vírgula para falar do comercial Zafri, se não dizer da seriedade que essa empresa trabalha no seu ramo. Acho que ao longo desse período, nenhuma vez a empresa comercial Zafri atrasou o aluguel, sempre pagou pontualmente. Eu acho que para a comunidade também em Lagoa Vermelha não podemos reclamar a empresa que, enquanto esteve aí, fez a sua parte e deixou o seu legado. Então a cooperativa de Lagoa Vermelha, representada por mim hoje, só tem a agradecer a empresa comercial Zafri por estes longos anos de parceria aqui em Lagoa Vermelha. Foi apresentada alguma justificativa para o rompimento do contrato, para o encerramento das atividades da comercial Zafri em Lagoa Vermelha, doutor Luiz Felipe? Não, na verdade eu recebi, Ademar, uma notificação que é o meio formal que informa e fixa data da saída da empresa comercial Zafri de Lagoa Vermelha, onde eles dizem que resolveram encerrar as atividades e agradecem a parceria também até o momento. Eu ainda não conversei com a empresa, agora no início do janeiro vou ligar para lá até para agradecer todos esses anos de parceria. Essa notificação eu recebi agora uns dias antes do Natal, então não tem justificativa a não ser o termo das atividades mesmo em Lagoa Vermelha por opção da empresa comercial Zafri. A cooperativa, como tu sabe, ela vem num processo autofalimentar de resolução dos seus problemas. Mas assim, dá para você dizer que a empresa comercial Zafri em nenhum momento, em nenhum momento de 2010 para frente, que é o período que eu estou à frente da cooperativa, ela entrou em contato para discutir a possibilidade da cooperativa fazer ou não as reformas. não manifestou nenhuma vez esse interesse de que a cooperativa reformasse, de que ela iria reformar e se era possível descontar em aluguel ou não. Então a gente não conversou sobre isso em nenhum momento. Tivemos algumas tratativas que foi, inclusive a cooperativa que realizou com a ajuda do Francis Kett, algumas questões de energia elétrica que tiveram que ser arrumadas lá no prédio. e foi então a cooperativa que resolveu esse assunto, juntamente com o Francis Kett. Não houve tratativa nenhuma com relação a esse assunto.